Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos no canal JRP para as Artísticas. O vídeo de hoje a gente vai fazer um papelzinho vazado a pedido de um cliente, né? Ele achou esse desenho aí no Face, no Instagram, não sei onde foi que ele achou esse desenho. Ele pediu para mim fazer, a gente vai fazer esse desenhozinho aí vazado para ele. Já estou com ele aqui riscado no nosso papel, vamos virar vocês agora para ele. Deixa eu só arrumar aqui, é esse desenho aqui. Ele me deu esse desenho aqui como referência, acho que assim está bom. Acho que assim está bom. Deixa eu me arrumar aqui. Essa daqui é a referência do cliente. A gente vai trabalhar em cima desse papel aqui, em cima desse desenho. Ele pediu esse desenho do Marciano, né? A princípio eu ia fazer um desenho de fundo, só que ele vai querer nesse esquema aqui, nesse modelo que ele viu, com essa estrela e esse planeta aqui, ó. Então, essas linhas aqui na lateral, que eu ia deixar de fundo, vocês podem esquecer. A gente vai trabalhar com o principal, que é o desenho do personagem e essas estrelas aí. Esse desenho aqui eu risquei ele já na folha preta. Riscando na folha preta, pessoal, tem isso aqui, ó. Eu não risquei ele aqui, ó. Isso aqui vai ser a parte da frente da pipa. Eu risquei ele na parte de trás, ó. Virei o papel para a parte de trás, peguei a folha preta, coloquei por cima, e todo esse desenho que está aqui, eu passei para a folha preta. Vou tirar esse aqui, ó. Todo esse desenho está arriscado aqui na nossa folha preta. Vou tirar esse aqui de canto. Deixar ele ali. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, enxergar o desenho, ó. Eu tenho aqui o globo. O globo, não, o planeta Terra está aqui, ó. O planeta, acho que é Júpiter, sei lá que planeta que é, Saturno, Júpiter, acho que é. Tem aqui, tem a estrela. E aqui está o nosso personagem principal. A gente vai começar aqui, ó. Eu tenho cinco folhinhas pretas, ó. A gente vai começar, ó. Vou vazar parte por parte. Vou vazar essas partes aqui do capacete, ó. Depois a gente vem vazando o olho. A parte de cima. Esse pedaço aqui de cima do capacete aqui também. A gente vai fazer por parte. Parte por parte. Vou começar essa parte aqui de baixo, ó. Primeiro a gente vai vazar esses dois pedaços aqui, ó. Vamos procurar o meu estilete. Peguei aqui o meu estilete. Vamos pegar uma posição legal aqui para eu poder fazer o corte, ó. Só vou colocar o peso por cima. A gente vai fazer o corte vazando. Como essa lâmina, ela está um pouco nova, eu já usei ela, né? Ela vai ser ideal para a gente fazer aqui, ó. Já expliquei para vocês aí que quando a minha... A minha lâmina, ela cega, eu não faço o corte nela. Eu só afio. Tem uma pedrinha que eu uso para afiar. Ela fez o primeiro corte da peça, ó. Deixa eu cortar toda ela aqui, ó. Aí daqui a pouco eu vou pegar a peça ali para vocês verem qual que é. A peça que eu uso para afiar o estilete. Eu não fico toda hora quebrando ele, né? Eu uso ele ser para o máximo. Conforme ele vai cegando, eu vou afiando. A gente passa aqui por cima do vidro. O vidro tem a tendência de cegar a lâmina. Aí o que eu faço para não estar quebrando toda hora? Eu só afio ela. E a gente continua a usar ela. Bom, eu vou fazer essa parte aqui, ó. E já pego ali para vocês verem. É uma pedra de amulafaca, na verdade, né? Que eu uso para afiar isso aqui. Não fico toda hora quebrando. Vou fazer só esse corte aqui e depois eu faço do outro lado. Ó, fiz o corte, ó. Está toda nós cinco folhas vazadas. Deixa eu pegar aqui a pedra. Aí, pessoal, essa pedrinha aqui que eu uso, ó. A ponta vai cegando. Eu só faço isso aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três e quatro. Outro lado. É só isso aí que eu faço. Já vazei essa peça aqui toda, ó. Não vou vazar essa aqui agora. Só vou arriscar essa daqui para vocês verem como que eu faço o esquema para arriscar isso aí. Deixa eu deixar a pedrinha ali. Vou pegar um lápis que está aqui embaixo, ó. Eu vou usar esse tom de verde-limão. Ah, lembrando aqui, pessoal, ó. Eu estou usando aqui o lado brilhante da folha. O lado brilhante vai ficar para trás. Então, eu tenho que ficar atento nisso aí. Toda vez que eu for cortar essas peças coloreiras, ó. Tem um lado brilhante e lado fosco. Vou manter também o lado brilhante desse lado aqui, ó. Lado brilhante e lado brilhante das peças que a gente vai cortar, as peças coloreiras, ó. Ó, aqui eu consigo fazer o contorno dela de boa. Mas eu vou usar isso aqui, ó. Vou acender a lâmpada aqui, ó. Fica melhor para a gente enxergar, ó. O contorno que a gente vai fazer na peça aqui, ó. Vou só fazer o contorno dela, deixando maior para a gente formar a bainha. Faço o contorno da peça inteira, ó. Quem quiser fazer peça por peça aqui, ó. Deixar a bainha mais fininha, pode fazer. Mas eu não vou fazer isso não. Vou fazer a peça inteira. Vou deixar maior esse contorno aqui que a gente faz, ó. Para a gente formar a bainha. Fez o contorno dela toda. Como eu tenho cinco folhas pretas aqui, ó. Eu preciso de cinco pedaços desses aqui, ó. Eu vou cortar e já volto aí com vocês. Lógico, quando eu voltar, pessoal, já vou fazer esse corte aqui também. Já para adiantar, vou fazer esse corte. Vou vir com as cinco peças desse lado cortada. Cinco peças desse lado aqui também. Voltando, pessoal. Com as peças aqui já cortadas, os tons de verde e limão. Fez o corte desse lado, ó. Vazei esse lado aqui também. O que a gente vai fazer agora é aplicar as folhas aqui, ó. Essa cola que eu uso é a cola branca mesmo. Eu não tenho costume, ou melhor, nunca usei aquela cola de isopor. Cola para isopor. Nunca usei ela para fazer meus pipas. Eu sempre uso essa cola branca mesmo. A cola branca, eu não tenho preferência por cola branca. O que eu procuro mais é valor. Eu procuro mais o preço, né. O que tiver mais em conta, eu pego. A minha mulher que pegou esses dias essa cola para mim. Se eu não me engano, ela pagou... Acho que foi 13, 14 reais. Ó, quem quiser usar isso aqui também, pessoal, pode usar. Acende a lâmpada aqui por baixo do vidro, ó. Fica melhor para a gente controlar aqui a bainha, ó. Para não ficar aquele negócio... Pelo menos eu acho chato, ó, né. Ficar a bainha de um lado, bainha fina. Do outro lado a bainha é grossa. A gente usa isso aqui, ó. A lâmpada por baixo já controla melhor a bainha. A mesma espessura que eu tenho aqui, eu consigo deixar desse lado. Se a gente deixar aqui, ó. Eu mesmo não gosto. Não acho bom isso aí. Eu prefiro usar a lâmpada por baixo. Até mesmo para a bainha, para fazer o corte na folha preta. Aqui eu não precisei disso aí. Mas se eu não tivesse como enxergar o desenho aqui, no caso, por baixo. Eu teria que usar a lâmpada aqui também. Para mim poder conseguir enxergar o desenho, né. Facilita muito esse esquema da lâmpada. A gente vai colocar aqui, ó. Eu vou colar todos esses papéis aqui, pessoal. Daqui a pouco eu volto para a gente... Fazer o próximo corte aí no papel. E passar para vocês mais uns esquemas aí. Voltando, pessoal. Já fiz o corte aqui da parte do olho, ó. Do nosso personagem. Já estou aqui com as cinco peças brancas que a gente vai aplicar aqui. Mesmo esquema, pessoal. Que a gente fez aqui, ó. Eu fiz nessa parte aqui. Vazei o olho. Fiz o contorno maior formando a bainha. Deixa eu ligar aqui, ó. Fiz o contorno maior formando a bainha. Ó. Está mais ou menos uns 5 milímetros de bainha. 4. Mais ou menos, ó. Essa é a nossa bainha. Vou colocar um peso aqui por cima. A cola que eu uso. Já expliquei aí. Essa cola branca. Ah, mas por que você não usa cola de isopor? A cola branca não vai enrogar o papel? Aí depende, né, pessoal. Eu uso pouca cola. Só vou levantar aqui, ó. Vou aplicar para vocês verem, ó. Eu uso pouca cola. Não passo muita cola. Lógico que se for encharcar o papel de cola, aí esquece que vai enrogar mesmo. Olha, eu só passo um fio de cola. Eu nem aperto muito, ó. Nem aperto muito. Essa ponta que eu estou usando aqui, ó. De uma lapiseira 07. Então, é só a quantidade necessária que eu passo aqui, ó. Não precisa encharcar o papel. Encharcar o papel em um lugar. Eu passo bem pouca cola. Aí eu vou fazer o seguinte aqui, pessoal. Vou dar uma acelerada no vídeo, para o vídeo não ficar muito longo. Como é só esse sistema aqui que eu vou fazer, de estar fazendo o corte, estar vazando e aplicando a peça colorida. Vou dar uma acelerada aqui. Aí vocês vão acompanhando aí. Beleza, pessoal? Bora lá! Beleza, pessoal! Beleza, pessoal! Voltando aí, pessoal. Os papéis, eles ficaram prontos. Fez o primeiro joguinho aí, que foi para colocar no vídeo. Segundo jogo, eu fiz um outro tipo de personagem. Vou virar vocês aqui para os papéis, para vocês verem como que ficou, ó. Vamos arrumar aqui. Esse aqui foi o primeiro papelzinho que a gente fez, ó. Deixa eu só arrumar aqui. Acho que assim está bom. Acho que assim está bom. Esse aqui é o nosso primeiro papelzinho, ó. São cinco folhas dessas aqui. São cinco folhinhas delas, ó. Deixa eu puxar aqui, ó. A gente tem essas cinco folhinhas. Isso aí, pessoal, isso aqui é o segundo que o nosso cliente pediu, né? Esse aqui foi o outro personagem que ele pediu. Ainda tem que fazer o frajola e o pato dômoji. Esse aqui foi o segundo joguinho, ó. Cinco folhas também. Cinco folhinhas delas também, ó. O mesmo esquema que eu fiz esse primeiro aqui, pessoal, do vídeo, eu fiz esse aqui também, ó. Sempre começando do preto, vazando e aplicando as folhas coloridas. Aí. O papelzinho da hora ficou também, ó. Dois papelzinhos. A gente tem mais dois aí para fazer, né? Mais dois personagens. Aí eu quis fazer esse vídeo aqui, pessoal, para vocês verem como que funciona, como que eu faço o meu esquema de vazado, né? Isso aí, pegando a sequência de cinco folhinhas. Quando eu for fazer uma folha só, eu uso aquele esquema que vocês já conhecem, que é o esquema do... O esquema do plástico, né? Riscar o desenho todo e colocar o plástico por cima. E aí eu venho aplicando as folhas, fazendo um corte por cima do plástico e aplicando as folhas... Ah... Colorida, né? Coloca a folha preta por cima do plástico. Já venho vazando a folha preta. Acendendo a lâmpada aqui de baixo. Embaixo do vidro. E a gente vem fazendo toda a parte do vazado. Vai vazando e já vai aplicando o colorido. Esse aqui é o nosso esquema para a gente vazar cinco folhinhas. Quem quiser fazer dez, quinze, vinte folhas, dá para fazer também nesse esquema. Já fica uma produção até mais legal, né? Com a quantidade boa para a gente cortar. É isso aí, pessoal. Está aqui o nosso corte, recorte vazado. O nosso desenhado. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Foi, pessoal. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.